Moia, moia, médica do mal Quem joga com ela e não cura Desejo que caia seu pau Moia, uma mulher eclética Quem joga com ela e esquece que ela é médica Moia, moia, médica do mal Não cura seu time, só joga bolinha pra frente igual um animal Moia, moia, uma mulher que não foge da luta Se você pegar ela e não cura Tu és um tremendo filho da puta Moia, moia, médica do mal Quem joga com ela e não cura Desejo que caia seu pau Moia, uma mulher eclética Quem joga com ela e esquece que ela é médica Moia, moia, médica do mal Não cura seu time, só joga bolinha pra frente igual um animal Moia, moia, uma mulher que não foge da luta Se você pegar ela e não cura Tu és um tremendo filho da puta